João Alfredo chama tu tem que vir né você tá aí em casa sem fazer nada vem conhecer essa feira, aproveita e faz aquele negócio, compra aquele garroto exatamente, pra não ficar parado pra não ficar parado é isso daí pessoal chegando em mais um lugar bastante especial da nossa região, feira de animais de João Alfredo, uma das mais tradicionais da nossa região, com certeza bom dia meu parceiro, tá movimentada hoje, como é que tá? Vamos lá aí pessoal, eu sou o Paulo, o canal não fique parado, conhecendo mais um lugar fazendo aquela visita mais um lugar bastante especial da nossa região, vamos embora bastante tradicional que ocorre nas segunda-feira, manhãzinha, pela madrugada bom dia pessoal, como é que tá a feira hoje, boa? Tá boa demais, vamos embora é isso daí pessoal, nas segunda-feira pelas manhã, a partir das 4 horas da manhã, a galera já estão chegando por aqui, e hoje acompanhando mais um lugar bastante especial aqui a gente vai encontrar de toda a raça de animal de bode, carneiro, porco boi tudo aqui a gente vai encontrar que é uma das mais conhecidas com certeza da nossa região, a gente aproveita convida todos vocês pra dar aquela volta comigo e ver aí como é que tá o preço aproveitar e olhar o preço aí dos carneiros, das cabas do porco, do boi vamos lá, vamos dar aquela volta para o dente vamos só deixar o carro passar aí pra gente não atrapalhar os feirantes, vocês que vão chegando aquele abração bom dia pessoal, bom dia amigo e aí, como é que tá a feira hoje meu parceiro? tá boa, né? muita chuva quanto é que tá o casal aí? 550, né? valeu meu parceirão 550 o casal aí uns bode bons, né? aqui tem uns bode bons bom dia, pode mostrar? ô, caba quente é um amarrão é um bode mesmo é um bode mesmo é um bode mesmo capado capado e quanto é que tá? 400 quilos você tá quantos quilos? dá quase uns 17? é, 17 quilos 17 quilos, né? é 17 quilos aí bom, você que chegou aí de viagem e quer comer um bode bom aqui tem, entendeu? aqui também tem bom dia, meu amigão pode mostrar? ô, caba quente esse é capado, esse bode olha aí, pessoal tá capado de parada aí bom dia amigão, quanto tá pedindo quanto desse bode aqui? 450 450 dá mais de 20 quilos, não dá? 20 quilos aí, ó preciou bom, hein? preciou bom e chovendo querendo cair aquela chuva olha aí, pessoal muita chuva aí, hein? a tendência é de vir mais e o canal não fica parado no meio junto com a galera junto com o povo olha aqui, ali tem porco bode, muito bode tem gado lá no outro lado a gente tá a feira hoje não está tão movimentada como em outros dias devido a grande quantidade de chuva que vem caindo na nossa região bom dia, meu amigão algumas pessoas ficam impossibilitadas de estar saindo aí das suas casas dos seus sítios devido a grande quantidade de lama e também o riacho que estão com água, né? bom dia, meu amigão bom dia, meu amigão segunda-feira hoje está um pouco mais devagar, né? tá, devagar, mas fica com o preço fica com o preço, bom, né? esse carro está R$1500,00 no R$10,00 esse é do R$1500,00 no R$10,00 tem R$1500,00 no R$10,00 tem R$1500,00 no R$10,00 e ele dava por quanto, meu parceiro? R$1600,00 R$1600,00 R$1600,00? valeu, valeu pessoal, caindo muita chuva muita chuva caindo as pessoas aí com as sombrinhas e a gente aqui no meio da galera, hein? dando aquela voltinha no meio do povo é o canal Não Fique Parado mostrando aquilo que... moça, você... tá vendendo ou só passeando hoje? eu vendendo rifa hoje tá vendendo rifa obrigado, moça é isso aí, pessoal o pessoal aproveita aqui chegar... chegando, vendendo, comprando é isso aí, ó e caindo chuva quando cai chuva assim a galera fica ainda mais alegre não tem muito movimento como os dias anteriores é isso aí, se escreve que o Conador não fique parado é, aí tá certo valeu, valeu, moça brigadão aí carneiro a partir de quanto hoje? é isso aí, pessoal aqui mais muitos carneiros aqui, ó o pessoal sempre trazendo pra vender porque essa é uma feira aí bastante conhecida uma das mais tradicionais do estado do Pernambuco com certeza valeu, meu parceirão aquele abraço, viu? vamos andar mais adiante porque ali na frente aí aí o pessoal trazendo aí esse é o Paturi vamos chegar mais aqui na frente que ali fica a parte de a parte de feira de gado vamos ver como é que tá um pouco mais adiante porque hoje querendo cair aquela chuva, hein? o pessoal se escondendo um pouco da chuva bom dia, pessoal a gente pode passar por aí? ô, cava quente pessoal, chovendo a gente tem que se esconder um pouquinho pra não se molhar, né? a feira hoje um pouco devagar mas bom que tá chovendo, né? se tá chovendo aí a gente fica alegre com certeza valeu, pessoal a gente vai passar por aqui, hein? valeu, valeu o pessoal este é na chuva e aqui também tem aquele cafezinho bom dia bom dia, pessoal aquele abração passando aqui pelo meio da galera pessoal, a gente vai só deixando aí a observação hoje essa feira aqui é muito movimentada muita, muita mesmo hoje tá daquele jeito porque as condições tá totalmente diferente aí da nossa região a gente nunca esperava por tanta chuva como nos últimos dias nos últimos meses e tem algum lugar que fica impossibilitado das pessoas estarem saindo as estradas cortadas lama, lama sal então algumas pessoas ficam aí pensando deixar estiar um pouquinho melhorar as condições pra trazer aquele gado pra vender pra vir comprar, né? até porque não tem onde botar, né? de tanta lama, né? bom dia, meu parceirão hoje tá passeando vendendo ou comprando? passeando passeando, né? muita chuva, né? nessa região, né? aí tem lugar que não tem nem onde botar o gado de tanta lama que tá nos curral, né? se botar fica a teu lado aí, ó está aí, pessoal bom dia, meu bom dia, meu parceirão vamos chegar aí vamos saber aí como é que tá o preço aí dos garrotos 2.500 esse gado menor e esse gado é 5.000 5.000, né? 2.500 aí qualquer um desses a 2.500 aí tem preço ainda? ainda tem? aí a galera aí quiser comprar aqueles garrotos com preço é só vir aqui procurar a turma aí, o esperante valeu, meu parceirão aquele abraço, viu? dando mais aquela volta aqui pela feira de João Alfredo ó, que garroto bom vamos ver se a gente consegue descobrir o preço aí pode mostrar, meu parceiro? ô, caba quente migão, quanta que tá esse garroto bonito? aí é bonito 3.300 aí é pra reprodução, né? coisa boa aí, mansinho mansinho, mansinho isso aqui é assim aí, mansinho, mansinho mansinho 3.300 aí você quer comprar um garroto aí pra reprodução aqui tem ele dá pra 3 mil dá pra 3 mil, né? e eu dou 2.600 eita, tá um pouquinho meio longe, não tá? tá longe demais mas vai chegar você só compra aí na segunda e 3 eita, tá um pouco meio longe tá um pouco meio longe, né? é isso daí, pessoal boas vendas aí boas compras pra vocês olha aqui essa quantidade de garrota é bonito, né? o negócio aqui é bonito, né? e mansinho, mansinho é isso daí, pessoal bom dia a todos vocês estão passeando ou vendendo ou comprando hoje só passeando, né? tá vendendo também, né? valeu, galera aquele abração aí com muita chuva aí o pessoal tem que se proteger um pouquinho vir com aquela casaca aí agasalho de frio, né? mas a feira hoje já deu pra vender? já deu pra vender alguns? já deu pra vender já vendeu 15 já, ô já vendeu 15? valeu, meu amigão aquele abraço a gente tá aí dando aquela volta aqui com os garrotes que tem por aqui, pessoal é isso daí, pessoal continuando aqui pode mostrar, galera? ô, caba quente aí o pessoal animado o pessoal dá aqui, ó ó, o garrote bom a gente vamos chegar aqui correndo risco de levar uma patada mas a gente tem nada não vamos seguir e aí, meu parceirão quanto é que tá esses garrotos aí? aí já tá bom oito mil na pareia oito mil na pareia aí já é pra botar na cocheira, né? aí é o tamanho aí da raça, hein? tá na engorda aí já tá bom de botar na engorda aí o garrote aí com o caixa aí com chegar a quatrocentos quilos é isso daí sempre tem uns garrotos bons você por aí? sempre tem sempre tem a turma quiser comprar uns garrotos bons aí é só vir aqui que encontra aí tá certo valeu, meu parceirão obrigado aí boas ventas aí pra vocês vamos chegando, galera e o canal não fica parado no meio do povo pode mostrar aí pode chegar ô, turma animada, hein? pessoal, chovendo assim tem que animar mais mesmo, né? ficar mais animado apesar que a feira fica um pouco mais fria mas fica legal aí a turma se alega um pouquinho, né? é isso daí já venderam muito já hoje? tá dando uma olhadinha vai sair venda vai daqui a pouquinho? aí tá certo quanto é que tá? o rapaz tá pedindo quanto aí? é com ele aqui, né? quanto é que tá, meu amigo? esse garrota aqui aí com o rapaz ali, né? tá quanto é esse garrota, meu amigão? isso é a 2,8 a 2,8 aí o precinho bom, hein? já teve mais caro a 2,8 e a 3,5 3,5 aí, ó 3,5 aqui, tá vendo? é um garrota tudo bom de botar na cocheira de botar pra engorda é esse daí pra tudo e um macinho, um macinho aí puxando na corda aí, ó olha, e aquele menino vai lá e fala com ele que ele pergunta quanto é aquela parede que ele tá com ele aquele lá do outro lado aquele bom né vamos lá, vamos lá quanto é que tá esse casal? o rapaz aí falou que os animais aí é muito tem preço tem preço aqui diga aí 5,2 aí os dois e pra comprar se a turma chegar aqui com o dinheiro aqui tem um precinho pra chorar aí, não tem dá pra chegar a conta fala aí pra ninguém ouvir, viu? 5 mil 5 mil a turma não ouviu não, viu? valeu pessoal obrigado aí pela atenção de vocês que Deus abençoe vamos seguir, pessoal muitos garrotos aí na feira de João Alfredo grande feira tem que vir né você tá aí em casa aí sem fazer nada vem conhecer essa feira aproveita e faz aquele negócio compra aquele garroto exatamente pra não ficar parado pra não ficar parado eita cabra animado o Manel Canaro o Manel Canaro tá aí só quem tá ruim ali ó ali é o Manel Canaro eita seu Manel seu Manel você participa dessa feira aqui há quantos anos? há 60 anos 60 anos né tô com 60 com 10 anos eu já tava aqui eita mas o papai como era o nome como era o nome do papai? meu pai era Manel Canaro era Manel Canaro aí tá certo aí tá aí pessoal ele tá se guardando aí né tá certo aí tá certo tá certo valeu pessoal queremos agradecer valeu meu parceirão queremos agradecer a todos vocês que chegam por aí aquele abração se você chega vou falar pra você a gente já veio visitar essa feira aqui um outro dia é bastante cheio agora como falamos 10 no início tá totalmente diferente muita lama nas estradas estradas estouradas as pessoas algumas pessoas não fique parado o nome do canal não fique parado não fique parado é valeu parceirão vai acessar ainda hoje vai acessar ainda hoje vou me inscrever também eita cabra como é teu nome? Erivaldo Erivaldo aí Erivaldo valeu parceirão obrigado aí pela força valeu aí é isso daí pessoal no meio do povo junto da galera o canal não fique parado mostrando aquilo que se tem de bom na nossa região e aí mesmo com essas condições ainda muitos garrotas muito gado muito gado na feira é uma feira grande feira bastante tradicional que ocorre na segunda-feira pela manhã e hoje estamos visitando 6 horas da manhã já estamos por aqui dos deslocomos aí alguns quilômetros pra chegar por aqui bom dia galera rapaz o papo aí é porque tá todo mundo todo mundo feliz né todo mundo feliz muita chuva e o preço do gado como é que tá todo jeito aí a partir 3,2 aí Nerório bom aí raça aí aí tá certo valeu meu amigão é isso aí é junto com o meu do povo e o canal não fique parado seguindo agradecendo a todos vocês que chegam por aí aquele abração vamos embora galera vai pé de chegado assim ele não escolheu o trabalho dele quem dera lá eu quero ver o dinheiro aqui o dinheiro eu vou Obrigado.